Votos não, 38. Votos sim, 441. O parecer foi aprovado. Brasil em crise. A Câmara dos Deputados decide afastar o presidente Fernando Collor de Mello, o primeiro eleito pelo voto direto após a ditadura. Meses antes, em maio, Pedro Collor acusou o próprio irmão de esquema de desvio de dinheiro, com seu ex-tesoureiro de campanha, PC Farias, em entrevista para a revista Veja. Dias depois, se instaurou uma CPI que estipulou 6,5 milhões de dólares para gastos do presidente. Em agosto, Collor pediu para os brasileiros saírem às ruas vestidos com as cores do Brasil em apoio ao governo. O que se viu foi o contrário. Milhares de estudantes favoráveis ao impeachment, com roupas pretas e cores da bandeira estampadas no rosto. Começava, então, o movimento dos caras pintados. No fim, Collor renunciou antes do impeachment, sendo substituído pelo vice Itamar Franco, em 29 de dezembro. Então, vamos lá.